Fala galerinha, beleza? A voz na área e hoje aqui estamos com o Proton Bus Simulator e dessa vez para exibir para vocês aí uma novidade no jogo, né galera? O Mi BRT, olha só que busão lindo, show de bola, exclusivo para os colaboradores, beleza molecadinha? Nesse momento então o carro está exclusivo para colaboradores, olha só que legal as funções aqui de painel, a gente consegue clicar aqui e fazer tudo funcionar maravilhosamente bem, beleza? Seguinte então, os links estão aqui embaixo na descrição, se você quiser maiores informações do jogo, sobre as atualizações, sobre como que está o desenvolvimento do projeto, beleza? Ou até mesmo para você se tornar um colaborador, os dois links estão aqui embaixo na descrição, do site oficial e do blog oficial. Lá você consegue baixar também a versão free para computador, beleza? Você consegue fazer o download lá, brincar aí, testar, só não vai ter acesso a algumas coisas antecipadas para os colaboradores. Vale muito a pena se tornar um colaborador, galera, porque assim você influencia no desenvolvimento do jogo, você apoia no projeto, beleza? Olha que bacana a câmera de ré que tem ali na telinha, muito show de bola. Galera, a partir daqui então, a gente vai dar uma volta com o novo ônibus aí que tem no joguinho. Demorou? A gente vai conhecer e ver um pouquinho mais como é que ele está. Segundo o Marcos, que é o desenvolvedor aí e o pai desse projeto, esse carro ainda não está com o som original dele, tá? Mas isso em breve deve pintar por aí, beleza? Seguinte, esse áudio aqui que vocês estão ouvindo, eu gravei ele à parte, tá? Ele não foi gravado junto com o vídeo, porque eu fiz nhaca, eu acabei comendo bola aqui, selecionei o microfone. Errado, não sei o que, o software não gravou. Então agora eu estou fazendo essa introzinha para vocês, mas vocês vão ficar com o vídeo aí para vocês conferirem. Demorou? Quero pedir a ajuda de vocês, deixa o like aí, que isso ajuda muito na divulgação desse vídeo, do canal e também na divulgação desse projeto brasileiro aí, que está show de bola. Demorou? Valeu aí para quem está acompanhando o canal e é nóis. Naqueles que me diz sempre, então, fiquem na paz. Abraço do Vaz e até a próxima. O que você vai fazer? Vamos lá. E aí, motor, tudo bem? Vamos lá. E aí, motor, pode ir mais devagar, por favor? E aí, motor, pode ir mais devagar. 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 Motor, pode ir mais devagar. E aí, motor, pode ir mais devagar. E aí, motor, pode ir mais devagar. Toma cuidado aí motorista, quer matar todo mundo Devagar aí motorista O que é amigão, beleza? Não dá mais tipo a carne Não dá mais tipo a carne E aí motor Não dá mais tipo a carne Não dá mais tipo a carne Vai devagar motorista, quer chegar a vida em casa Para no próximo aí pra mim, por favor Vai devagar, meu, vem criando muitos aqui Boa, a gente vai deixar esparar no outro, não é? Até quem tem um bom trabalho E aí motor, beleza? E aí motor, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Você não está carregando o boi não, não é? E aí E aí E aí Fala Fala, aí motorista Beleza, mano? E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.